Se você quer um cenário inesquecível para o seu casamento ou para o seu ensaio, vinhedos a perder de vista criam o clima. Basicamente, a nossa vinícola é uma vinícola boutique. Nós temos esse conceito porque elaboramos poucos vinhos e apenas vinhos de qualidade. Buscamos sempre produzir vinhos de qualidade, por isso que nós não temos segundas linhas ou terceiras linhas como outras vinícolas costumam ter. Depois de todo o processo fermentativo que acontece nos tanques de inox, os nossos vinhos tintos vêm todos parar nesse espaço. Aqui ficam as nossas barricas de carvalho, algumas francesas, outras americanas. Nós possuímos dois blends diferentes que são denominados o Inominabile e o Alain Mar. O Inominabile é um vinho mais estilo francês. É um vinho composto por sete variedades de uva e cinco safras diferentes. Ele é feito com as variedades Merlot, Malbec, Marcelin, Petit Verdot, Pinot Noir, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon das safras 2005 a 2009. O nosso segundo blend, então, é um Alain Mar, que é uma parceria que nós temos com o enólogo Antônio Saramago, que é um enólogo português muito conhecido. Esse vinho, então, é um vinho estilo português, feito com as uvas Merlot, Malbec e Cabernet Franc. Bom, a história da vinícola iniciou em 98. O meu pai, Maurício, sempre trabalhou com madeira e ele tinha alguns clientes franceses para quem exportava madeira. E esses clientes vieram visitar essa região, que era uma região onde não se produzia nada, a não ser gado. Se criava gado há mais de 100 anos, é uma região de campos nativos, como ainda é em sua maioria. E, então, esse francês, que era cliente da madeira, começou a mexer no solo e trabalhar aqui, dando uma olhada em tudo e começou a comentar que seria uma das grandes regiões do mundo para a uva vinífera. E meu pai falou que ele estava brincando, porque era um solo pobre, muito alto, enfim, todas as características da região. E ele começou a rir e comentou que, realmente, tudo o que a uva precisa é o que ele estava falando. Então, através desse contato, nós fomos até a França e outros países da Europa e buscamos variedades de uvas diferentes para poder se começar um projeto de pesquisa. Meu pai sempre foi uma pessoa que prezou pela qualidade. Então, ele comentou que se tivesse o terroir na mão, então iríamos fazer, realmente, algo de qualidade e não de volume. Então, nós começamos a produzir alguns produtos que seriam mais clássicos no mundo todo, como Cabernet, como Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc. Nós temos, desde o início da vinícola, nós estamos fazendo testes para fazer um bom destilado, que no Brasil nós não podemos chamar de conhaque, mas o Saramago vem fazendo a mesma receita que ele trabalhou na região de conhaque e fazia lá. Depois disso, nós lançaremos um vinho de uma categoria superior ao que nós temos hoje, que é um Pinot Noir. São cerca de 2 mil garrafas por ano. Esse Pinot está seguindo as mesmas regras da Borgonha. E também um vinho tinto de corte, um corte de Taná, Malbec, Marcelin, Petit Verdot e Cabernet Franc. É um corte que ainda está em barrica e esse corte é um corte que nós costumamos chamar de 200% de barrica. Porque foi feito, depois de elaborado o corte, que é o blend, foi colocado em barrica nova francesa. E depois de um período, ele vai ser retirado e colocado novamente em barrica nova francesa. O programa do contrapado, foi colocado em barrica da Borgonha, o caso de Amor 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 da Borgonha,